Uma vez na área da Muni foi a Kailasham, a morada do Sr. Shiva, para ver frente a frente Tanto Shiva quanto sua esposa Parvati Eles ficaram muito felizes ao ver Narada e o abençoaram com qualquer bênção que ele desejasse Então Narada disse o seguinte Senhor, eu não quero nada, mas eu ficaria encantado se você pudesse contar a história por trás do Ekadashi A observação do jejum que acontece mensalmente O Sr. Shiva disse a Narada que ficaria muito feliz em contar a história Que ela beneficiaria não apenas Narada, mas todas as pessoas em todos os tempos O Sr. Shiva disse o seguinte No passado, Yamaraja, o Deus da Morte, se encontrou com o Sr. Krishna E ele pediu a Krishna que lhe contasse a mesma história Por favor, ouça com atenção Estou repetindo exatamente a história que Krishna contou a Yamaraja É muito auspicioso porque vem o direto de Bhagavan, o Deus Supremo Você viaja pelos 14 mundos com tanta frequência? Então por favor, compartilhe essa história com todos os devotos de Deus Então Sr. Shiva começou a narração Há muito tempo atrás, vivia um Asura, um demônio chamado Mura Ele aterrorizou todas as pessoas boas e os devotos na terra Assim como assustou a todos os semideuses Então os Devas deixaram o refúgio do céu e foram para Vaikuntha A morada de Deus e a residência do Sr. Mahavishnu O Sr. Mahavishnu é a primeira expansão de Deus dentro desse mundo Eles oraram para que o Sr. pudesse protegê-los Eles sabiam que a misericórdia de Sr. Vishnu era inimitada O Sr. Vishnu após ouvir todo o relato dos semideuses Ele chamou seu pássaro Garuda e foi enfrentar esse Asura E eles ficaram lutando por mil anos O Sr. Vishnu poderia ter derrotado ele com um piscar de olhos Mas assim como nesse mundo todos estão interessados em atividades mundana O Sr. Vishnu executa passatempos que possam entreter todos os seres humanos E assim ao ouvir seus passatempos eles possam ser liberados Então o Sr. Vishnu lutou com aquele demônio chamado Murasura Que tinha uma força inacreditável E o tempo foi passando e a força dele não era exaurida Então o Sr. Vishnu resolveu mudar de estratégia O Sr. Vishnu agiu como se estivesse exausto pela batalha E saiu andando e se escondeu em uma caverna Essa caverna era chamada Sinravati Que fica lá nos Himalaias Perto de Bandarikashan O Sr. Vishnu decidiu tirar uma soneca nessa enorme caverna Murasura o viu entrando na caverna e o seguiu Ele pegou sua espada para matar o Sr. Vishnu Quando aquele Asura se aproximou De repente uma energia divina extremamente bela Equipada com todos os tipos de armas divinas Emergiu do corpo do Sr. Vishnu E ela começou a lutar com Murasura Quando Murasura estava prestes a usar uma arma muito poderosa Essa deve fez um barulho alto e agudo E com isso Murasura foi transformado em cinzas Pelo poder daquela energia feminina Ao ouvir aquele barulho O Sr. Mahavishnu acordou E viu uma bela moça que estava ali E havia matado Murasura O Sr. Vishnu chamou aquela divina moça Que emergiu de si mesmo De nome Ikadashi Ele chamou ela assim porque ela apareceu No décimo primeiro dia da lua crescente Ele também deu a benção Que todas as entidades vivas Que por acaso fizerem jejum Exatamente no mesmo dia Do aparecimento daquela divina energia Poderiam alcançar a liberação Então esse foi o primeiro Ikadashi Essa história é descrita no Padma Purana